Voltamos para falar de futebol, Alice Queiroz está na área, traz novidades da dupla da capital, tem alteração nos jogos pelo que estão indicando aqui nas tabelas, é isso Alice, conta mais para a gente. Oi Polito, boa tarde a todos, pois é, a gente começa falando do Havaí, o jogo válido pela quarta rodada da Série B entre o Leão da Ilha e Curitiba tem um novo horário, 9 horas da noite, permanece na ressacada no sábado mais das 11 horas da manhã, passou para as 9 horas da noite. Agora Figueirense, a equipe alvinegra teve o jogo adiado, Ipiranga e Figueirense que aconteceria na próxima segunda-feira em Erechim, no Rio Grande do Sul, foi adiado por tempo indeterminado. Inclusive, o estado de calamidade que vive o Rio Grande do Sul fez com que a CBF adiasse todos os jogos dos times gaúchos por 20 dias, até dia 27 então as equipes não vão entrar em campo. Vamos acompanhar toda essa situação e a mobilização dos nossos clubes catarinenses. A determinação vale para as partidas da Copa do Brasil, séries A, B, C e D, brasileirão feminino séries A1, A2 e A3, além das competições sub-20 masculina e feminina. Aqui em Santa Catarina, o Criciúma arrecadou 220 toneladas de doações, entre alimentos, roupas e água. O clube segue com o carregamento dos caminhões direcionados às cidades afetadas e as doações no Heriberto Yusse podem ser feitas no Portão 3, até a próxima sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. O Havaí também iniciou a campanha de arrecadação das doações na recepção do Estádio da Ressacada, entre 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, e no Espaço Leão da Ilha Beira Mar, das 8 horas às 7 horas da noite e até às 4 horas da tarde de sábado. O Figueirense arrecadou cerca de 3,5 toneladas de doações que foram entregues à Fundação Somar. A arrecadação no Estádio Orlando Scarpelli segue pelo Portão 3, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. O Clube Elvinegro ainda colocou o Estádio Orlando Scarpelli à disposição dos clubes gaúchos para realizarem seus jogos nos campeonatos brasileiros. Já o presidente do Joinville, D'Artagnan Oliveira, entrou em contato com os presidentes de Grêmio Internacional e deixou a Arena Joinville à disposição da dupla Grenal. É, o momento agora é de solidariedade com os nossos vizinhos, né, Polito? Aos poucos o calendário esportivo vai se ajeitando. Volto contigo.